Lá vem a Marvel, mais uma vez, com mais um personagem, mais uma apresentação de personagem, um filme de origem, e eu fiquei surpreso, olha só, eu não esperava que eu fosse gostar tanto de Shang-Chi, era um filme que eu não tava esperando por nada, eu não tava dando nada por ele, e quando eu saio do cinema, eu saio empolgado, saio feliz, querendo falar pras pessoas que o filme é bacana, e eu vou explicar direitinho hoje que, apesar dele ainda seguir diversos beats de roteiro, digamos assim, clássicos da fórmula Marvel, ele ainda encontra espaço pra ser original em alguns aspectos, eu quero muito falar sobre isso hoje, tá? Vamos lá, pra quem sabe como é que a gente faz aqui, a gente sempre fala primeiro os prós, depois os contras do filme, que tem alguns contras, mas eu vou pontuar eles meio direitinho, vamos lá, primeiramente, o principal do filme, as cenas de ação são sensacionais, as coreografias são incríveis, muito bem coordenadas, com um escopo enorme que eu não imaginava, diversos personagens lutando ao mesmo tempo, ou diversos personagens lutando contra um personagem só, e a porradaria não é aquela porrada fofa, é porradaria pesada mesmo, mão seca no queixo, e é muito legal também, porque você percebe isso por conta da direção do filme, o filme em diversos momentos, ele aproveita as habilidades do Shang-Chi de super agilidade, de bater muito rápido, de entender a situação de forma muito rápida, né, e reagir a isso de uma forma assertiva, pra poder usar uma câmera que flutua ao redor dele, seguindo seus movimentos, então se o Shang-Chi tá aqui, digamos, no nível do mar, e ele desce pra algum canto, a câmera mergulha com ele, e se ele sobe logo depois, a câmera se ergue junto com ele, e vai seguindo ele, e é uma câmera que não treme, assim, talvez tenha alguma câmera na mão, né, uma câmera mais tremida em algum momento, que talvez eu não tenha percebido, mas eu saí do cinema com a impressão de que o filme não utiliza câmera na mão em praticamente nenhum momento, tá, mas ele pode utilizar, posso estar falando besteira, tá, mas na maior parte, esmagadora do tempo, assim, ele não utiliza essa câmera na mão, é uma câmera realmente flutuante, estabilizada, e isso ajuda a gente a compreender muito bem as cenas de luta, então você percebe que a porrada não é fofa, principalmente porque a câmera tá ali filmando o tempo todo, quase sem corte, os planos são bastante longos, ele não fica cortando, a montagem não é aquela montagem desenfreada, que não para de cortar o tempo todo, é uma montagem que ela evita cortar o tempo todo pra você sentir o peso das lutas, além disso, as próprias coreografias são tão bem feitas, são tão bem coordenadas, que dependendo do personagem que tá lutando, você percebe, e eu não entendo nada de artes marciais, praticamente nada, mas você percebe que o estilo de luta daquele personagem é um e do outro personagem é outro por conta da forma como eles se movimentam na cena, a expressão corporal dos atores é tão milimetrada, é tão milimetricamente planejada, foi tão milimetricamente planejada que você percebe na luta, mesmo no alvoroço da cena de ação, que determinado personagem tem um estilo de luta, e o outro tem outro estilo de luta, e esses estilos refletem o posicionamento desses personagens no roteiro, tem um que é mais agressivo, tem um que é mais respeitoso, que tá mais na defensiva, e isso se encaixa perfeitamente com as propostas desses personagens, certo? Há diversas, diversas, diversas referências no filme, há outros filmes, há outros, não só filmes, mas animes também, filmes de anime, que anime pode ser uma série, também pode ser um filme, e tem uma em específico, de um filme asiático, que tem uma luta em um corredor, você deve saber, e a galera do cinema já deve saber qual é, que esse filme faz uma breve referência, e não é aquela referência exagerada, aquela referência tipo The Big Bang Theory, que a referência, parece que a série existe pra fazer referências, não, a referência surge em um momento que contribui pra narrativa, surge naturalmente pra história, naturalmente pro filme, e você se pegar, pegou, se não pegou, também não tem problema, você não vai ficar boiando, sabe? Então, e é o tipo de referência que eu gosto muito, que a série Community faz bastante, que é uma referência estética, é uma escolha de enquadramento, é uma escolha de movimento de câmera, que remete a outro filme, eu achei isso muito legal. Um outro elemento muito bom do filme, que eu também fiquei muito surpreso, é o design de produção dele, especialmente o das criaturas mágicas, que aparecem mais pra segunda metade do filme. É um design de produção impressionante, eu também não esperava que fosse ser tão bacana, e que o filme tivesse diversos conceitos visuais, tão bacanas como a floresta que se move, e visualmente é impactante. Já falando disso, eu puxo pros efeitos visuais do filme, que normalmente, na minha opinião, são problemáticos nos filmes da Marvel, né? O Pantera Negra, aquela batalha final, que parece, o que eu sempre digo, parece gráfico de Playstation 2, e a cabeça dos atores fica flutuando em cima dos bonecões lá, eu acho bem bizarro. Aqui não, aqui os efeitos visuais são muito bons, então eu fico muito feliz de ver que um filme da Marvel tem efeitos visuais tão bacanas, Guerra Civil também, eu sempre falo que os efeitos não são muito bons, os próprios filmes do Homem-Aranha, dá pra ver o tempo todo que o Homem-Aranha, os filmes da Marvel, né? Do Marvel Studios. O Homem-Aranha é um bonecão de efeitos visuais, aqui é muito incrível o tempo todo, até mesmo quando os personagens, eles interagem com outros personagens, outros seres do filme que são totalmente de computação gráfica, você vê que é o ator que tá ali, você não vê que é um boneco digitalizado, sabe? É o ator interpretando, é o ator interagindo, e isso traz um peso, um realismo muito bacana pra esse filme, certo? E pra finalizar, o elenco do filme é sensacional, assim, e principalmente no quesito do carisma. São personagens muito carismáticos, são personagens muito bacanas, e os próprios atores contribuem pro desenvolvimento dos personagens, o que é muito, muito legal, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos negativos do filme, mas antes de falar sobre esses pontos, que eu vou falar com... Oh, calma, calma, eu gostei do filme, você vai ver no final a nota que eu vou dar, mas eu preciso pontuar esses elementos que eu achei que prejudicaram um pouco o filme. Mas antes, se você tá gostando aqui do meu conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, que a gente tá sempre fazendo críticas, e toda quinta-feira a gente analisa por duas horas, duas horas, uma hora e meia, duas horas, algum grande clássico do cinema, ou algum grande filme do cinema como um todo. Recentemente a gente falou de Homem-Aranha 2, por exemplo, mas a gente também fala dos filmes do Hitchcock, a gente também fala de filmes mais antigos também, então tá aqui o nosso convite pra você curtir o vídeo, e se inscrever aqui no nosso canal da SB Cinema, porque a gente tá sempre trazendo esses conteúdos, tá? Vamos lá para os pontos não tão bacanas do filme assim, certo? Eu vou trazer pra essa imagem aqui, que eu só tenho só mais uma imagem pra mostrar, tá? Como eu falei, pra mim, a primeira metade do filme, ela possui uma cara própria, o filme tem uma identidade própria, ele tem, eu até coloquei aqui, cara entre aspas, e eu, caramba, olha só, eu me peguei em vários momentos pensando que eu não tava vendo um filme da Marvel, eu, caraca, isso aqui tá muito diferente de um filme da Marvel, em termos estéticos, em termos narrativos, em termos da estrutura narrativa, em termos do desenvolvimento dos personagens, tava bem diferente. Até aquele momento, no Clube da Luta, da irmã do Shang-Chi, até esse momento eu acho que o filme tava seguindo um caminho próprio, dali em diante, os beats do roteiro, né, as viradas do roteiro, clássicos da Fórmula Marvel ficam muito mais evidentes, eu acho que isso acaba prejudicando um pouco o filme, que tava construindo uma identidade própria muito bacana, e na segunda metade eu senti que ele já ficou mais encaminhado, de acordo com o que a Marvel quer, sabe? E eu acho que isso acaba prejudicando um pouco o filme. Não só isso, mas o filme abre de uma forma diferente, geralmente esses filmes que precisam apresentar universos, apresentar toda uma mitologia, eles abrem com uma baita animação, com uma narração de fundo, explicando, olha, existia o reino tal, e existia isso, e aquilo, e aquilo outro, que vários filmes copiaram lá do Senhor dos Anéis, e esse filme ele abre de uma forma diferente, ele abre com, isso não é spoiler, tá? com a mãe do Shang-Chi contando pra ele a história do pai, a história dos Dez Anéis. E a gente não sabe que a mãe é contando pro filho, a gente vê a cena acontecendo, a narração de fundo, e ao final da cena, no meio da cena a gente descobre que a personagem que tá narrando faz parte daquela história, e no final da cena, na verdade desse prólogo do filme, são várias cenas, uma sequência bem extensa, a gente descobre que é ela contando pro próprio filho, que é o protagonista do filme, né? Eu achei bem legal, só que aí o filme repete isso, pelo menos mais três vezes. Na segunda vez, tudo bem. Na terceira, já dá aquela cansada. Na quarta, você já fica, putz, meu irmão, de novo? Lá no finalzinho do filme tem mais uma? Aí você fica, caraca, meu irmão, parece que eles não sabiam mais como apresentar esses elementos, e foram distribuindo durante o filme, e ficou um pouco cansativo. Lá na metade do filme, mais perto pro final, eu senti que o filme perdeu o ritmo, eu senti que o filme ficou um pouco mais cansativo, apesar da primeira metade ter um ritmo excelente, é um ritmo desenfreado, que me lembrou até um pouco o ritmo do Guerra Infinita. E na metade pro final, ele fica um pouco mais lento, ele fica um pouco mais devagar, e ele perde o ritmo que ele tava construindo, e eu também acho que isso prejudica um pouco o filme. E um outro elemento, que eu acho que esse sim, talvez, seja o principal, assim, um ponto negativo, são as piadas do filme, que elas não funcionam. A maioria das... Na verdade, eu não lembro de nenhuma piada que me fez rir de verdade, assim, bastante no filme. As piadas são gagzinhas rápidas, as gags, tudo bem. Tem uma hora lá que o Shuggy usa um notebook da menina pra se proteger, e a gente sabia que aquele notebook tinha uma importância pra aquela personagem. E aí ele parte o notebook no meio e devolve pra ela. É uma gag. Mas as piadas propriamente ditas, quando os personagens falam, a situação é toda uma piada, a maioria esmagadora não funciona, e eles trazem de volta um personagem antigo da Marvel, que eu não imaginei que ele fosse ficar por tanto tempo no filme, que, na maior parte do tempo, as piadas dele são gags, mas tem um momento, especialmente lá no clímax do filme, que tem um ápice narrativo, tem um ápice dramático, tem um alto conflito dramático no roteiro, e aí o filme para tudo pra contar a piada. Aí eu, poxa, cara, aí eu podia ter ficado de fora. Mesmo sendo um grande ator, mesmo sendo um ator que dá pra ver claramente que ele tá se divertindo muito naquele personagem, a piada não funciona, e ela entra num momento completamente inoportuno, parece uma piada intrusiva, ela tá invadindo o espaço do filme, assim, nem era pra estar lá, sabe? E, pra finalizar, eu acho que a trilha musical do filme podia ser mais emblemática, em Pantera Negra, que é um baita filme de introdução de personagem, apesar dos problemas de efeitos visuais, eu acho um ótimo filme. Lá, a trilha musical, eu saí do cinema, louco pra ouvir a trilha, e o Shang-Chi, eu vi que saiu a trilha já, mas eu não tô empolgado pra ouvir, infelizmente, certo? Apesar de tudo isso, Shang-Chi é um baita filme, o clímax é um espetáculo visual, é um filme super bonito, super impactante, eu saí do cinema empolgado, saí do cinema recomendando pros meus amigos o filme, e é porque... Vamos lá, eu me confundi um pouco, mas mesmo apesar desses pontos negativos, eu acho que o filme é muito bom, o saldo é muito positivo, todos os pontos positivos que eu falei aqui saltam aos olhos muito mais do que os negativos, tipo, os negativos, eu tive que parar pra relembrar o filme, escrever aqui um pouco, fui lembrando de outros aspectos pra encontrar os pontos negativos, mas quando acaba o filme, você sai muito feliz, você sai muito empolgado, e é o tipo de coisa que eu gosto, é o tipo de sensação que eu quero quando eu vou ver um filme de super-herói no cinema, ainda mais um super-herói completamente diferente do que a gente tá acostumado, que é o Shang-Chi, então por isso que eu dou nota 4 de 5 pra Shang-Chi. Mas e aí, e você? Gostou do filme? Ainda não viu? O que você tá esperando do filme? Se você já viu, o que você achou do filme? Comenta aqui embaixo, o que você achou da minha opinião? Não esquece de, deixa eu abrir mais uma vez, curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal da SB Cinema, que toda semana a gente traz conteúdos inéditos pra vocês. Um forte abraço e vida longa ao cinema. e vida longa ao cinema.